Pra quem gosta A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes Comigo assim todo mundo Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer E não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Comigo Tchup, tchup, tchururururu Tchup, tchup, tchurururu Tchup, tchurururu Tchup, tchurururu Você chorou Pedindo pelo amor de Deus Que eu me perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Eu dessa vez Eu dessa vez Põe imediatamente no olho da rua Essa é a verdade Por a lua e crua E não adianta mais voltar Eu dessa vez Tá assim agora Agora aqui meu filho assim ó É assim, segura aí Segura aqui O dobrega pra você Não é boa Assim Sorria meu bem Sorria Felicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém que nunca lhe foi Sorria Sorria Sempre me dizia Que é tipo o último e melhor Sorria Chora 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 Você deve sorrir Que um dia será bem melhor Comiga assim todo mundo Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso mais lhe aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Segura aqui Parceira Sentei sozinho na mesa Espero que meu bem Que não vem E conta que amanhece dia Mas nessa cadeira vazia Não se senta ninguém Pra só não cobre a despesa Não saia da mesa Se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabam deixando Acabam deixando agora Se levar Ficando louco Perdendo a minha paz Só não falando comigo E saí com outro rapaz Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Segura o pinto E você me deixou cantando assim E você me deixou cantando assim E você me deixou cantando assim Comigo Comigo todo mundo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Eu fico me ocupando Vou ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora ele volta pra você Mas tá me chorando Só vou lembrar Agora estou cantado e bastante chorando Só por eu lado Eu fui usado como arma de vivença Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vivença Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu estava muito triste Sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu a cigana Muito linda da cana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Dizendo um risco Seguindo seu coração palpitar Você que é solitário Mas te digo o contrário Eu não quero te amar Na sua mãozinha esquerda Tinha um lenço vermelho E esse mande me jogou Eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado Muito pouco apaixonado Te chamando de amor Te amo cigana Ciganinha fleciceira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Te amo cigana Ciganinha fleciceira Ciganinha fleciceira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Final Pra não te ver solteira E esse mande me ajudar É o arquivo do Brasil Obrigado pessoal Que fazes agora Estou longe de tanto tempo Tempo que passou Tempo que passou Tempo que passou Tão depressa Agora eu sinto De Tua vontade Tão imensa De viver E ver você agora Ou se não Eu vou morrer Quando você foi embora Me deixou saudade Me deixou tristeza Vivo procurando alguém Tentando te esquecer Segura as lança E esse alguém não chega Nossa amiga de vez Chavinha Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega Todo esse tempo Para mim foi sofrimento Você foi me esquecendo Aumentando o meu tom Deixe pelo menos Eu te ver Mais uma vez Para ter certeza De tudo isso Que já sei Quando você foi embora Me deixou saudade Me deixou tristeza Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega Não, eu não consigo acreditar no que ia acontecer É um sonho Venha me dizer Venha me dizer Nada quero ser Nada quero ser Já nem sei quem sou Comigo agora Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sou ouvido que você procurou E ainda é meu Sou meu Senhor Você foi a maior Você me deu Só machuca alguém Que não viveu Valeu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Segura com o parque A minha vida E agora que voltei A minha realidade Tentando esquecer Que tudo foi verdade Morrei buscando fundo Nas minhas memórias Para arriscar você Da minha história Vocês comigo assim, galera Vou começar É precisa Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar De mais junho Antes de partir Adição, Xavier Vou tentar sorrir Na despedida Mais uma vez A cidade do mundo Comigo Daquilo breve Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida Pobre daquele Que gosta de você Pobre daquele Que pensarei em te amar Vou dar conselhos Façam de mim Com um espelho Gostei e sofri Estou acabado Perdi tanto tempo Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Que engane a mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde eu passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Não vou deixar Você enganar A mais ninguém Na minha vida Tudo está mudando Depois do dia Que eu amei você Tentei criar pra mim Um novo mundo De todas A tristeza De esquecer Não sei porque Os outros não me terem E acham tão errado Nosso amor Será porque ainda Sou tão jovem Não tenho o direito De amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo É que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Diminui mais que é pro povo ralar Legal, vai Dima, Júnior Corra não, meu filho Essa é nossa, amor Eu me lembro Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu O meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Tudo que passei em nossa casa Você sai a comentar Chega pra falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não ligo a nada Esquecendo de lembrar Que o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte E coloco em meu lugar Minha personalidade Ninguém pode abalar Você divide passeios Pra fazer raiva em mim Mas eu não ligo porque Já não importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades Sei que minhas qualidades Descobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Querer por todos contra mim Tem um novo amor Arrange um também Segura a manéu doideiro Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor Arrange um novo amor Não adianta lamentar a sua vida Não adianta chorar seu desamor Você bem sabe que a culpa foi sua tua Agora deixa viver meu novo amor Não quero nada de lembrar que ainda existe Alguma coisa que te faça vir a mim O Deus eu peço Que me esqueça, que me esqueça Agora deixa eu viver meu novo amor Um amor se vai Logo o outro vem Tem um novo amor Arrange um também Valeu, Juiz do Zé Um amor se vai Logo o outro vem Tenho um novo amor Arrange um Final! Final! Eu queria saber o que faz Se me agrada o mundo Obrigado! Se é preciso do amor Fogo e ponta de faca ou não Se não devo parar Os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua Na praça Ele era tão bom Não queria saber Todo mundo agora A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Na vida não adianta ser alguém 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 É... 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 Não adianta ser alguém É... itetura... É... Céu... Espera no... Te.. É... É... A... As... idé contra... O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma sol junta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Princesa, segura comigo assim Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar Nossas tiradas Toda natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois O mesmo banco de pedra No cantinho a ira rasta O seu nome e o meu coração O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Com uma folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Comigo! Eu não consigo ter você Assim distante Aqui no dobrega São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Juízo zero Vai tá aguentando por aí, viu? Sare não, safado Essa sim Você é tudo o que eu queria Meu amor, minha alegria A razão do meu viver Marisa Eu te vejo todo dia E não perco a esperança De você seguir um dia Marisa Eu te vejo todo dia E não perco a esperança De você seguir um dia Eu fico triste Em vê-la em outros braços Para mim é um fracasso Vem Marisa Me consolar Esqueça O que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Agora eu quero ver você zombar de mim Essa linha tem o tanto de sarro da bolete E dizer que eu jamais esqueceria Um novo amor Mas você Você se enganou Como foi bom poder de novo te encontrar E ver quem foi você Quem não encontrou Um novo amor Agora sou eu Quem vai de você zombar Quem vai de você zombar Querendo amar alguém Quem foi Quem foi Quem foi Quem foi Quem Não encontrou um novo amor Foi você que dançou E não encontrou um novo amor A vida nos ensina Não querer mal a ninguém Você vai aprender Não tem mal a ninguém Foi você que dançou E não encontrou um novo amor Foi você que dançou E não encontrou um novo amor Arruda do brega Buscando lá no túnel do tempo Tem uma que diz assim, ó Te amou demais É você, princesa! Te amaram em você Ficou tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso te dar Tudo o que quero Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder Te amou demais E amaram em você Gatinha Ficou tão triste andando sozinho Lembrando você Princesa Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não E nos teclados Beto E diga o que faço E me diga o que bom É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso te dar Tudo o que quer Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Princesa O amor A gente perder É muito comum O amor A gente perder Sara Onde é que você se esconde Sara Minhas cartas Por que eu respondi Sara Não me deixe Ficar tão triste Sem saber Se você Ainda existe Sara Onde é que você Onde é que você Onde é que você se esconde Sara Minhas cartas Por que eu não escondi Sara Não me deixe Ficar tão triste Sem saber Sem saber Que você Ainda existe Eu não sei Se você Onde é que você Onde é que você Eu não sei Se você Sobreviveu Eu só sei Que não há Ninguém da terra Que sinta Sua falta Como eu Eu só sei que não há ninguém na terra Que sinta a sua falta como eu Sarah, eu sou seu melhor amigo Sarah, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde me encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Aí eu não sei a minha na parte Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Porém, não é sapato, viscava safado Você é o céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cobrinho de amor Enquanto eu estou me esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrasado Às vezes eu recorto com ciúmes Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu bovinho E matar minha saudade Volta meu bem Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou lhe esperado Volta de pressa Que o meu coração Está quase parado Quero lhe dar muitos beijos Abraços, sentir seu calor Quero lhe ver Abraçar, lhe gober Morrendo de amor Assim, essa é pro meu amigo Doutor Gilberto Deus chegou comigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me começou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Bom amor, meu bem, mafame Bom amor, meu bem, mafame Essa é pra duvidu, bá! De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudades de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudades de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua Nossa música Nossos momentos Nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudades de você 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 Eu não vou resolver E vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me calo Gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Estou na rua, pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião E muitas vezes já me fez sentir Que o amor assim já não tem condição Você mude Esse seu nome de falar Do jeito de tratar É quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Você pode me perder Tornei meu ébrio por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto com essas do povo Somente eu sei a dor A marca que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar Ninguém aparece pra chorar por mim Você pode me perder Estaria assim como eu Quase louco Quase louco Do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu devo ser feliz E por esse motivo Vou me dizer agora O que outro não me diz Se errar uma vez Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Mando embora Pra saber me respeitar Essa é pra um amigo meu Ele não tá aqui não Mais ou menos assim Você não devia Ter feito o que fez Prometeu não errar E errou outra vez Me sinto envergonhado Perante os meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saia já dessa casa Não fiquem mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Eu caminho agora É bem distante do céu É bem distante do céu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desocupe o caminho Para a outra chegar Ela não é Não sou empenhetoso Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem não sabe viver Não sabe viver A bateria Júnior baseira Não esquecendo que tem CD Obrigado pessoal Eita princesa linda Eita princesa linda Quando não está Quando não está junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica 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 Me sinto Dançou Quando não está junto a mim Verônica Eu quero dizer E no baixo João Caverna E te amo tanto Que não posso mais Da mandela Luciano Que te quero tanto Amor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei o que fazer Com esse par de aliança Se ela vai casar com outro Não vou guardar como lembrança Vou vender por qualquer preço A prova deste falso amor Depois me confessa a Deus A minha grande dor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer Eu não sei nem o que devo Desejá-la nessa hora Usa o sino ali tocando E sinto que minha alma chora Tu casaste na igreja Onde o dia confessou Para sempre me amar E que era meu Somente meu O seu amor O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer O tempo vai passar E eu hei de esquecer você Não quero aliança Não quero lembrança Para não sofrer A água perfeita Existia entre nós dois Se espera que depois Fosse tudo e se acabasse Segura Jairto Aquele fim Seria nossa alegria Eu senti naquele fim Que ele vai ser o Senhor Nosso Senhor Para sempre que levou Nem a menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele fim Seria nossa alegria Meu jeito Aquele dia Ser o Pai Ser o Senhor Do hospital Na sala de cirurgia Pela vida Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Mais uma vez Do hospital Na sala de cirurgia Pela vida Se eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Ó o brecão lá É a riva do brega Eu estou uma semana sem dormir A música da insônia Só pensando em você Segura a Helder Bebendo Bebendo e conhecendo Outras mulheres Pra tentar te esquecer Eu sei que entre nós Tá tudo errado Mas eu preciso lhe dizer Que é grande a solidão Dentro do peito Tô sofrendo por você Volta pra mim Volta pra mim Vem logo Vem logo ficar comigo Vem logo ficar comigo Não quero ser só seu amigo Eu quero ficar com você É o solo É o solo Eu estou uma semana sem dormir Claudinha por causa de você Só pensando em você Só pensando em você Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vem logo ficar comigo Não quero ser seu amigo Não quero ser só seu amigo Sem você Sem você não viverei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso eu peço que me esqueça Uma carta por favor Meu coração Meu coração está pedindo Volta pra mim Volta pra mim Meu coração Meu coração Só pra você eu entreguei Sempre te amarei Só pra você eu entreguei Sequência Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Sozinho assim Arquivo do Brega Buscando lá no Túnel do Tempo pra vocês Obrigado pessoal, um prazer imenso estar com vocês Arquivo do Brega Arquivo do Brega Alvivo pra vocês Foi tão lindo Como um sonho Xalalala Quando eu vi você sorrido pra mim Precisa Tanta gente Naquele baile Xalalala Mas desta noite Eu só tô aqui pra você Senti teus olhos Nos meus olhos Xalalala Por um instante Eu fui feliz Bem feliz Mas de repente Como um sonho Xalalala Você fugiu Depois que o baile acabou Tudo que eu fiz Pra te encontrar Foi bom E eu fiquei só Mais uma vez já Xalalala 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 Fui o seu primeiro namorado Fui o seu primeiro namorado Tanto cuidado Tanto cuidado Tanto cuidado Não quer mais Não quer mais Não quer mais Em meu amigo Não quer mais Em meu e eu liguei Só pra ver se ela Gostava um pouco de mim Mas só fiquei sabendo Que o que ela fez foi ruim Eu bem não me quer, eu bem não me quer Sem amor vou, 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 vou viver Agora, não sei por que eu fui nela acreditar Pensei que o seu amor não fosse acabar E assim, liguei só pra ver se ela gostava Mas eu fiquei sabendo que o que ela fez foi ruim Nem o bem não me quer, nem o bem não me quer Sem amor vou, 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 vou matá-lo no seu pé Sem amor vou, 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 viver Agora sim A primeira lágrima 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 Se você soubesse como foi ruim Saber que o seu amor foi e chegou ao fim Então agora eu fui compreender Minha querida Que não vivia longe de você Minha bendita Quando você se ouviu pra mim E disse adeus A primeira lágrima Caiu com os olhos meus Sei que é muito feio Um rapaz chorar Mas tenho receio De não suportar Sua mão se já que me acalma e até me... Cuidado aí pro safado Pois não imagino namorar outra menina Quando você sorriu pra mim E disse adeus A primeira lágrima Caiu com os olhos meus Quando você sorriu Pra mim E disse adeus A primeira lágrima Caiu com os olhos meus Segura! Lutei Pra conseguir Enfim o seu amor Sofri Na esperança de viver feliz Pensei Que o nosso amor não morreria Mas me enganei Foi tudo sonho Acordei Comigo todo mundo assina a boa Lutei Pra conseguir Enfim o seu amor Sofri Na esperança de viver feliz Pensei Que o nosso amor não morreria Mas me enganei Foi tudo sonho Acordei Ser feliz Ser feliz Ter alguém Muito amor Sempre quis Mas você Só mentiu E agora tão sozinho Sem você Ao direito Talvez Existe alguém No caminho Na bateria Julio Passira Alguém Que queira dar um pouco de calor Não baixe João Caverna Então Não lembrarei mais do seu nome No teclado Beto Procurarei Fazer feliz Quem me quiser feliz Na panderola Luciano Meu filho Procurarei Fazer feliz Quem me quiser feliz Procurarei Fazer feliz Quem me quiser feliz Eu vou matar esse cabeça safado Se alguém lhe perguntar Se eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Segura a professora Marquinhos Mas vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Dessa vez conseguir maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora O que eu quero agora Também é ter paz Essa é falascar o cânico Eu passei por essa situação aqui Onde está você Que nunca vem Tantas noites sem poder dormir Viro para o lado E ninguém Ninguém pra me abraçar Pra me cumprir Quando me pergunto O que é Essa dor que sinto Vem aqui O meu coração Não quer dizer Só quer se Se iludir Finge que você Nunca partiu E vive nesse mundo Inreal Se o meu coração Não quer dizer Eu digo O motivo do meu mal É saudade Meu bem É saudade Que saudade Meu bem Que saudade É saudade Meu bem É saudade Que saudade Meu bem Que saudade E assim as noites Passam sem você Donando meu dente O meu sofrer Não aguento mais A solidão A vida Sem você Não tem razão Quando me pergunto O que é Essa dor que sinto Bem aqui O meu coração Não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você Nunca partiu E vive nesse mundo Inreal Se o meu coração Não quer dizer Cabra safado Eu digo O motivo do meu mal É saudade Meu bem É saudade Que saudade Meu bem Que saudade É saudade Meu bem É saudade Que saudade Meu bem Que saudade Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder Sua carinha de santo Com o corpo não me enganou Alguém que me deu de mentiras Que tanto me amou Uai, uai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me deixou Uai, uai, uai Consegui Uma passagem salvida Não quero adeus Não quero ser despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você bem distante de mim Com vinte horas de prazo Pra ser assim Eu vou mudar de endereço Pra não receber cartão Nem receber suas cartas Pedindo perdão Uai, uai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me deixou Uai, uai, uai Compre Uma passagem salvida Não quero adeus Sem despedida Alguém que só me deixou Só quero ver você partir Você tinha os dias pra cá Me enganou demais O seu modo de ser Tem muita distância no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diloco agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ele existe a mão Põe minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ele existe a mão Olha e vem pra mim E me diz enfim Quem me quer Introdução Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe dá Eu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe a mão Põe minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe a mão Olha e vem pra mim E me diz enfim Quem me quer Se ainda existe a mão Põe minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe a mão Olha e vem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Essa é a saideira Segura Vocês vão ficar agora Com o forró Pega pra cá A melhor bola de forró Pé de Serra do Mundo Pra mim é lá Aí numa festa A gente vai livre E na ventrala Nos guia no mundo A meia-noite São de John and Rivers Naquele tempo Que você sonhou Sentei na bala Sua reventia Quando peguei De lado a tua mão A noite inteira Passando um segundo O tempo voa Mais que a canção Foge no fim da festa Um beijo Então você se lhe deu Pra fantasiar O mundo era você E eu Deixando Eu peço a tua mão Eu peço a tua mão Dormir lá na dança Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Eu peço a tua mão Dormir lá na dança E te amea Dormir lá na dança Imagina Entra você Sou irmã Mas não faz mal Comigo assim Quando uma festa Chega no palírio E na ventrala Nos guia no gol A meia-noite São de John and Rivers Aquele tempo Que você sonhou Sei que na bala Sua energia Quando sei que Me levanta uma mão A noite inteira Passando um segundo O tempo voa Mais que a canção Foge no fim da festa Não deixe então você se render A minha fantasia O mundo O mundo era você E eu Vocês comigo assim, bonito Eu peço a tua mão Dormir lá na dança E te abraçava Dormir lá na dança Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Eu peço a tua mão E te abraçava Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Vocês comigo assim Todo mundo é família Ei 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 Eu peço o tamba Dormir lá na dança E te abraçava Dormir lá na dança Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Mais uma vez Eu peço o tamba Dormir lá na dança E te abraçava Dormir lá na dança Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Pera Lembrar você Sou irmã Mas não faz mal Lembrar você Agora sou irmã Mas não faz mal Tchau pessoal Valeu Obrigado Tchau pessoal Tchau pessoal Legenda Adriana Zanotto